Olá, o STJ Notícias já está no ar. Atenção você consumidor, sabe quais são os seus direitos se encontrar alguma coisa estranha na sua comida ou na sua bebida? E se seu carro aparecer danificado em um estacionamento, de quem é a responsabilidade, ainda que ele seja gratuito? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. No programa de hoje vamos falar sobre direito do consumidor, um tema que tem ganhado mais espaço porque o próprio cidadão está mais consciente de seus direitos. Olha, no primeiro semestre desse ano, chamou a atenção a quantidade de casos de pessoas relatando na internet que encontraram coisas estranhas na comida ou na bebida. Afinal, de quem é a responsabilidade se isso acontecer? Você sabe? Gera indenização? E será que o fato de ter visto o objeto estranho antes de consumir o produto muda alguma coisa? A repórter Judite Aragão nos conta, olha só. Qual seria a sua reação se encontrasse um bichinho desse ao morder um alimento? É, muito nojo. Eu nunca mais voltaria no estabelecimento. Com certeza eu jogava fora a comida, né? Eu tirava ela e comia a comida. Comeria? Você tirava? Não, estou brincando. Ah, é muito desagradável, né? Você estar com uma comida assim, encontrar um troço desse dentro da comida, né? Horrível, né? É horrível. Hum, e se encontrasse um fio de cabelo? Estava misturado, tipo, num macarrão. Peguei meu sanduíche e aí quando eu fui comer, dei duas mordidas e aí tinha um cabelo dentro da carne do sanduíche. A reação pode variar. Processava a empresa, né? Eu denunciaria na vigilância sanitária. Fui lá reclamar com o cara, pô, meu gerente foi o maior cuidadoso e tal. Não, eu te devolvo o dinheiro ou você pega outro sanduíche. E aí, o que você quer? Não, me dá meu dinheiro de volta. Porque, pô, vou ficar comendo sanduíche com o cabelo dentro. Agora imagina só você encontrar uma barata ao abrir uma lata de leite condensado. Em um local aberto, numa cozinha dá até pra aceitar que um bichinho indesejado como esse apareça. Mas numa lata, um alimento industrializado, foi o que aconteceu com o servidor público de Minas Gerais. E o pior, antes de descobrir que o inseto estava dentro da lata, já havia ingerido parte do produto. A briga na justiça tinha apenas começado. Em primeira instância, a fabricante foi condenada a pagar 50 mil reais de multa. Ao negar parcialmente o recurso da empresa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que as provas eram suficientes para comprovar a presença da barata no produto. O valor da indenização, no entanto, foi reduzido. Ainda assim, a empresa entrou com um recurso especial. E o caso da barata veio parar no STJ. A ministra Nancy Andrigui, relatora do caso, disse que situações como esta causam abalos psicológicos. Principalmente porque o consumidor teve contato direto com a barata. A terceira turma acompanhou o voto da ministra e o consumidor recebeu 15 mil reais de indenização por danos morais. Antes da compra, é recomendável examinar com atenção o produto no mercado. Se encontrar algo depois da compra, a pessoa deve acionar a Delegacia de Defesa do Consumidor, a Vigilância Sanitária e o PROCON. Esses três órgãos vão tomar as providências necessárias. O que a gente tem visto nos tribunais é que se o consumidor encontrar um produto estranho e já ingeriu esse produto, a justiça tende a aceitar isso como um chamado acidente de consumo. causa um dano ao consumidor e esse dano deve ser indenizado, tanto no aspecto patrimonial quanto no aspecto moral. E se o consumidor percebeu que tem algum corpo estranho dentro da embalagem, mas ainda não abriu o produto? Casos de objetos estranhos em que a embalagem continua lacrada já foram julgados no STJ. Há polêmica na hora de julgar, porque não existe uma jurisprudência sobre isso. Eu partilho do posicionamento que basta encontrar o objeto estranho ou o bicho ou alguma coisa que já gera o direito à indenização por dano moral, porque o sentimento de asco, de ojeriza, é uma forma degradante que a pessoa vivencia. Então, eu partilho dessa posição, mas também é preciso registrar que aqui no tribunal há um entendimento, há uma corrente de ministros que entendem que quando o alimento ou o líquido não foi ingerido, teve um caso do pão, quando a pessoa cortou, ela encontrou um objeto no pão, e o tribunal, naquela ocasião, por esses ministros que entendem que não deve ser indenizado, porque não houve ingestão. Um caso deste ano foi a de uma mulher que pediu indenização depois que encontrou uma lagartixa dentro de uma garrafa de refrigerante. A empresa queria pagar o valor do custo da garrafa, de R$ 2,49. A consumidora pediu 300 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que foi dada em primeira instância. Não foi o valor que a empresa queria pagar, nem o que a consumidora pediu. Foi fixado o valor em 20 salários mínimos, considerando o risco que a mulher correu, e o dever do fabricante de evitar que a saúde e segurança do consumidor sejam postas em risco. Olha, e para falar de assuntos como esse, tirar nossas dúvidas sobre os direitos que nós temos enquanto clientes, nós convidamos o diretor-geral do Brasil Com, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Walter Moura. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Quais são as principais reclamações dos consumidores hoje, doutor Walter? Bom, não existia há bom tempo atrás uma lista, mas pelo Ministério da Justiça, por intermédio do que é hoje a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, existe um parâmetro objetivo que é o chamado SINDEC. É um sistema nacional que, tomando por base tudo o que é feito em PROCON, cadastra quais são os maiores reclamados. Os principais ranqueados nessa lista, que não é uma lista boa, então o mais ranqueado é o pior, são prestadores de serviço em grande escala. São, se alternam entre bancos, se alternam entre empresas de telecomunicações e empresas aéreas. Telefonia também dá muita dor de cabeça. É, e as empresas de telefonia também. Pelo lado dessas empresas, eles dizem que como o volume é muito grande, eles ficam em primeiro lugar ou nos primeiros lugares na lista. Mas realmente são críticos esses serviços públicos em geral no país. E isso daí não é um parâmetro, tem estudos mais recentes que mostram que isso não é um parâmetro mais correto. Por quê? Porque existem as microlesões. Às vezes as pessoas sofrem outras lesões que não são de telefonia, banco e etc., ou de um voo, como essa, por exemplo, do alimento. E pelo valor ser ínfimo, ela não reclama nem leva para o judiciário. Ou seja, nem sabe também. Às vezes nós não temos aqui quem é do judiciário, quem é dos órgãos de defesa consumidor, a gente perde o parâmetro por conta do valor da lesão. Entendi. Olha, e outra dúvida muito comum é com relação à venda de produtos que só apresentam defeitos após o uso. Agora, se esse produto for um carro ou um outro que possa colocar a vida em risco, de quem que é a responsabilidade se acontecer alguma coisa com o seu carro, por exemplo, se ele estiver parado no estacionamento de uma empresa, ainda que seja gratuito? Será que muda se esse estacionamento for gratuito ou pago? A repórter Kátia Gomes foi atrás dessas respostas. De quem é a responsabilidade em caso de roubo ou furto de veículo em estacionamentos privados? Eu não sei, sinceramente, não tenho ideia de quem é. Era para ser, né? Do próprio estabelecimento, mas muitos deles não usam isso, né? Da instituição. Se está sendo pago uma taxa qualquer para se estacionar, então a instituição é responsável pela segurança daquele local ali. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de pagamento de R$ 8 mil por danos morais a uma cliente vítima de tentativa de assalto no estacionamento de um shopping na Paraíba. Um caso semelhante aconteceu com Carlos, só que ele não teve tanta sorte e acabou tendo o carro roubado. Saí de viagem com a minha família, com as minhas filhas e entrei no mercado para fazer compras e ir para a minha viagem, né? Quando eu voltei só tinha a vaga, só tinha o lugar. Meu carro não estava mais no local. Entrei na Justiça e quatro anos depois ganhei. O serviço deve ser aquele adequado ao consumo. E se o consumidor contratou aquela expectativa de ter segurança, de ter as vagas, esse serviço tem que ser prestado. E se há algum dano dessa natureza, tem que ser ressarcido para aquele que é o prestador de serviço, que é o que recebe o dinheiro pelo serviço de garagem. E o problema de estacionar em local público é este aqui. Este carro foi arrombado, teve o vidro quebrado e os bandidos levaram vários objetos, entre eles o som. No serviço gratuito, ainda que gratuito, ele pode ser aparentemente gratuito. Que são aqueles serviços de estacionamento de supermercado, alguns outros abertos ao público, mas que sem os quais não seria possível vender produtos nas lojas do shopping, supermercado, seja lá onde for. E por essa razão, isso é considerado um serviço aparentemente gratuito. Então, não afasta o dever de indenizar. Quem estaciona o carro lá ou é roubado, tem seu carro danificado. Por isso, tem quem prefira pagar pelo estacionamento. Com certeza. Prefiro pagar. Sai, mas é barato, no final das contas. Design atraente, cheirinho de novo. Todas as peças, zero quilômetro. O que esperar de um carro recém saído da revenda? No mínimo que ele funcione adequadamente. A terceira turma condenou uma fabricante a indenizar um consumidor que comprou um veículo zero quilômetro, cujos defeitos surgiram logo no primeiro mês. O carro apresentava problemas de segurança nos freios e no motor. Com isso, ele foi obrigado a retornar diversas vezes à concessionária para reparar os defeitos. No decorrer de um ano, o dono ficou sem utilizar o veículo por mais de 50 dias. Fato que o estimulou a juizar a ação de indenização. Para os ministros, a revenda extrapolou o razoável. É uma decepção muito grande. Até porque, às vezes, muitos brasileiros juntam dinheiro durante tanto tempo para comprar um carro, cria uma expectativa tão grande e leva o carro para casa. Dois dias depois, depara com um defeito no carro que se leva meses e meses para resolver. Não são raros os casos de consumidores com problemas em carros e que chegam ao STJ. Uma montadora deverá pagar uma indenização milionária a uma vítima de acidente. No ano de 2000, no Piauí, essa vítima trafegava por uma estrada em condições normais, sem buracos. Após uma peça da suspensão quebrar, o carro capotou várias vezes e bateu em um poste de energia. Então, se há algum defeito no produto, ele tem que ser reparado, substituído a peça, devolvido o dinheiro ou substituído a coisa. Mas, se isso não acontece ainda assim, ou acontece, mas de forma ineficiente, e gera o dano que deveria ter sido evitado ao consumidor, o consumidor tem o direito de ser indenizado por todo qualquer dano que sofreu. Nós pedimos durante a semana no Facebook que você deixasse sua dúvida para que a gente pudesse ler aqui no estúdio e respondê-las. Vamos ver como é que foi a repercussão? Olha só, direitos do consumidor, faça a sua pergunta e o STJ responde agora, sexta-feira. Então, vamos lá, solta para a gente. A primeira dúvida é do Júlio Prates. As empresas permissionárias ou os entes públicos que cobram pelos estacionamentos rotativos, denominados em muitas cidades de zona azul, devem emitir recibo ou nota fiscal ou usuário? Qual legislação se aplica a essa relação? Do consumidor ou cível? Doutor Walter, tem que emitir ou não tem? Bom, tem por uma legislação tributária. Todo tipo de operação que gera custeio, ela é tributável. E por conta do nosso Código Tributário Nacional, que é complementado na Constituição Federal por um artigo que fala que o consumidor também tem direito a esclarecimento sobre os fatos tributários, todo e qualquer serviço pago tributável tem que ser comprovado por nota fiscal. Até porque a nota fiscal ou recibo que vai te comprovar se aconteceu algum dano, se vai acontecer, se você vai reclamar e é a prova de que você usou o serviço. No caso, aqueles representantes que têm o talão ali do nota azul, eles já têm que ter a nota fiscal ali, tem que ser na hora? Aquele documento, ele tem que ter valor fiscal. Aqui ele já tem o documento, então. Já tem o valor. Agora, o que acontece? Legislação fiscal, cada Estado tem a sua. Então, pode ser que haja modificações, mas que o cidadão tem direito, tem. Pode ser que o Estado não tenha uma legislação exigindo naquele serviço específico, mas que o cidadão tem direito pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, ele tem. Até porque, por exemplo, o PROCON só te atende se você tiver a nota fiscal na mão. Então, direito garantido. Olha, o Álvaro Carvalho. Em um acidente automobilístico com carro em 2014, modelo 2014, o airbag não acionou. Assim, causando lesões nos passageiros, trata-se de item de segurança e o vício é oculto. Qual seria o caminho processual caso a montadora não repare com outro veículo? A gente viu um caso semelhante agora relacionado a um problema na suspensão. Nesse caso, como proceder? O caminho processual é a ação de indenização acumulada com os outros pedidos cabíveis. Vai depender se houve, por exemplo, tratamento médico hospitalar, se é uma obrigação de fazer. Vai depender muito. Mas a via judicial principal é uma ação ordinária. Lembrando que essas ações no juizado especial, quando tem acidente e airbag, o juizado especial tem arquivado elas ou mandado para a Justiça Comum dizendo que precisa de perícia, porque a causa é complexa. Nesses casos de acidente com airbag, que eu tenho que fazer alguma prova mais complicada, o ideal é já entrar na Justiça Comum. É, bacana. Próximo, a Juliana Leonini pergunta. Na compra de um veículo zero quilômetro, em duas semanas de uso, menos de 100 quilômetros rodados, vem uma pessoa e bate no carro, dando perda total do bem. A seguradora pode pagar pela tabela FIP, sendo que com isso há uma diferença de mais ou menos 10 mil reais entre a tabela e a nota fiscal? Cada caso é um caso. Eu não vou poder aqui antecipar o que um juiz vai falar. Mas, de regra, o contrato da seguradora prevê que a tabela vai ser a da FIP. E quando você tira o carro da concessionária, o carro já perde sim. Desvaloriza, né? Ele já perde 20%. Isso é uma realidade de mercado. Agora, na Justiça, pode ser que o entendimento seja ao contrário por conta de um princípio que está no Código de Defesa do Consumidor. E, querendo ou não, na Constituição Federal, que é o ressarcimento efetivo do prejuízo que o consumidor teve. Às vezes, pode ser que o juiz afaste, nessa peculiaridade de dois, três dias, essa tabela FIP. E, por entender que o dano principal foi aquele de que eu retirei da concessionária, pode ser que ele aplique o valor integral pago na nota fiscal do carro. Agora, o seguro é orçado em cima do valor, não é da tabela FIP, né? O seguro é orçado no valor, quando o carro é zero, na nota fiscal. Agora, lembrando que, tirei o carro da concessionária, o carro perde sim valor no mercado. Ele perde até mais do que 20% em alguns casos. A tabela FIP vai revelar isso. E o contrato de seguro é um contrato padrão. Quase todas as seguradoras colocam lá que vai ser de acordo com a tabela da FIP. Mas é uma boa discussão judicial essa. Bacana. Luciana Brites pergunta, o que se entender por juros abusivos? E como o STJ tem se posicionado sobre esse assunto, bem como sua aplicação em financiamentos bancários de carros e imóveis? Até porque a gente tem visto que tem sido muito comum, no sinal, no semáforo, as pessoas entregarem, está com parcela vencida, vamos negociar. Como é que tem sido isso? É, a Luciana fez uma pergunta que é uma pergunta, não vou dizer que é muito difícil, mas é uma pergunta que o Brasil e todos os tribunais brasileiros, principalmente o STJ, já teve até recurso repetitivo sobre isso. É um assunto delicado nesse país em que nós pagamos os maiores juros bancários, talvez do sistema solar. O brasileiro paga um juro sem deixar de pagar a dívida, ou seja, pagando ela em dia, ele já paga um juro que dava para comprar um outro bem, ou seja, de 100% do valor. Então, se você tira um carro de 20 mil, às vezes você paga em cinco anos, 40, 60 mil, e isso acontece no Brasil. Tem estrangeiro que não acredita que isso seja possível. O que o judiciário entendeu sobre isso? Eu vou só dividir para entender bem essa resposta. A Constituição Federal já previa no artigo 192, 1988, que o juro no Brasil ia ser de 12% ao ano. Então, teve uma avalanche de questões judiciais dizendo, olha, a Constituição diz que é 12% ao ano, mas eu estou pagando 70% ao ano de juros. Nessa discussão, o judiciário, primeiro que a Constituição Federal foi emendada para tirar esse 12% ao ano, e a última decisão do STJ, que foi no recurso repetitivo, disse que o juro padrão é o chamado juro de mercado, que é uma média dos juros oferecidos pelas principais instituições financeiras, e isso está disponível no Banco Central. No site do Banco Central eu vou poder encontrar, por produto financiável, casa até X valor, veículo, moto, caminhão, eu vou achar o que é a taxa média de mercado. Entende-se que é abusivo quando o juro específico do seu contrato ultrapassar aquela margem. Só que isso não tem muita eficácia prática. No dia a dia, a grande importância que tem de você rever um juro é você chamar um contador, que é uma pessoa que sabe ler o contrato e saber a performance do juro na hora que aquele contrato é aplicado, porque o banco erra bastante. E nunca erra para menor, ele sempre erra para maior. Então, o ideal é você contar com a ajuda de um advogado, sim, mas também de um contador. Lembrando que no Brasil tem se ouvido muito falar que o brasileiro está entrando com uma avalanche de revisionais, que é o que você falou, que isso aí você consegue ver até no sinal. O que eu tenho a comentar sobre isso é que o brasileiro é trabalhador e é de boa fé. Ele tem sido enganado muitas das vezes por uma venda fácil na hora de comprar o veículo e pela incapacidade posterior de pagar, porque se separou, porque ficou doente ou porque perdeu o emprego, ele realmente fica com dificuldade de pagar e socorre do judiciário. Isso melhoraria bastante se as montadoras, junto com as financeiras, fizessem uma campanha educacional para dar alternativas de juros mais baratos e mais, para educar o cidadão qual é o juro real pago naquele veículo. Por exemplo, aqui no Brasil, se você juntar dinheiro, você junta lá 25 mil para comprar um veículo. Se você tirar ele à vista, você não tem nenhum desconto. Em todos os lugares do mundo, nas principais economias, você consegue ter esse desconto. Aqui não tem por quê, porque o desenho do mercado é para te vender sempre financiado e sempre com juros. Então, esse ciclo aí vai retroalimentando e o juro no Brasil realmente é muito alto. Por isso a importância de sempre saber das leis, conhecer o que você está fazendo. Pesquise, leia o contrato, pesquise antes, converse com a sua família antes, converse com uma pessoa mais experiente, entre comprar um carro zero, muito caro, e um mais usado. Essa avaliação a gente não tem feito. Por isso que a gente compra carro hoje em shopping ou na porta de qualquer prédio tem lá um carro, o sujeito vai lá e assina um contrato. Tem que ser refletido. É uma dívida para a vida toda. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi bastante esclarecedora. Muito obrigado. Não tem gostado. Nada, eu que agradeço. Bom, e olha, no próximo Conexão Cidadania tem mais informações sobre problemas com automóveis. Não é, Daiane? Olá, Daniel. O Conexão Cidadania desta semana faz o alerta para duas situações. Primeiro, para quem cai na tentação de comprar um carro bem mais barato e descobre que a grande oportunidade de negócio, na verdade, foi um golpe. O carro é roubado. E aí, o que fazer para evitar problemas com a polícia e com a justiça? E ainda, como agir quem tem o carro roubado? Afinal, quem leva o veículo comete multas e pode até matar alguém no trânsito. Tudo isso no Conexão Cidadania. Eu te espero. Daniel? Obrigado, Daiane. E olha, no próximo bloco nós vamos mostrar um assunto que gera muita dúvida. Saber que a sua herança pode ser usada para pagar dívidas da pessoa que deixou essa herança para você? Eu te mostro isso já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente já volta com uma decisão de destaque no nosso Twitter. Olha só, solta pra gente, por favor. Empresa pagará dano moral à vítima de lixo tóxico depositado a céu aberto. E olha que interessante, a empresa que causou esses danos não tem que comprovar a culpa ou dolo decorrente do descarte de material em um local inapropriado. No caso que foi julgado, um garoto de 12 anos pisou em terra que estava contaminada por produtos tóxicos e teve queimaduras de terceiro grau. O local era utilizado para descarte desses produtos e não tinha fiscalização para impedir a entrada de pessoas, apenas placas. Em primeiro grau, o pedido de indenização foi negado porque, segundo o juiz, foi um caso fortuito, de força maior. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou que fosse paga uma indenização de 200 salários mínimos ao garoto por danos morais. A empresa recorreu ao STJ alegando que não houve ato ilícito, já que foram tomados os cuidados necessários para advertir o perigo. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino manteve o valor da indenização e afirmou que as pessoas responsáveis por alguma atividade que gere danos devem responder por elas. No próximo STJ Cidadão tem uma entrevista com o ministro que está se despedindo do STJ nesse semestre, não é Yuri? Olá, Daniel. O programa traz uma entrevista com o ministro Arnaldo Esteves Lima. Ele, que está há 10 anos aqui no STJ, vai se aposentar no dia 27 de junho. Vamos conversar sobre a aposentadoria e a renovação nos tribunais, a trajetória dele no Superior Tribunal de Justiça e os 25 anos do STJ. O ministro fala ainda sobre a lei de improbidade administrativa, de questões previdenciárias e também sobre a despedida do Tribunal da Cidadania. Não perca, eu espero você. Daniel. Você sabia que a sua parte na herança pode ser usada para pagar dívidas da pessoa que lhe deixou os bens? Essa decisão teve a maior repercussão no nosso Facebook nessa semana. Olha só, STJ permite a adjudicação de direitos hereditários do devedor de alimentos. Foram mais de 300 curtidas e quase 400 compartilhamentos. Entenda o caso. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, o devedor responde com seus bens para o cumprimento de obrigações. E é indiscutível a expressão econômica da herança, considerada bem imóvel para todos os efeitos legais. Sendo assim, uma fração do todo da herança pode ser cedida pelo herdeiro, total ou parcialmente, gratuitamente ou com ônus. A ministra deixou claro que se o valor do crédito alimentar foi inferior à herança atribuída ao devedor, caberá a ele o montante remanescente. No caso julgado, os créditos são de natureza alimentar devidos a mais de 10 anos. De acordo com a relatora, a transferência de direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados, mas da fração ideal que cabe ao herdeiro devedor. Contudo, a ministra Nancy Andrigue destacou que, assim como na sessão dos direitos hereditários, também na adjudicação, que é a transferência forçada do bem penhorado para pagamento de dívida, deve ser respeitado o direito de preferência dos demais herdeiros. Eles podem ter interesse em adquirir a cota hereditária penhorada, até para manter o condomínio apenas entre os sucessores do devedor falecido. Ao credor, interessa o correspondente aos alimentos devidos, seja na adjudicação da parte penhorada ou valor correspondente, o que pode acontecer caso um dos herdeiros não aceite a adjudicação de um bem. E olha, a terceira turma entendeu que a justiça brasileira pode incluir em uma partilha de bens o valor do patrimônio mantido pelo cônjuge no exterior. No caso em questão, uma brasileira, após se divorciar do marido, que era estrangeiro, cobrava parte de um imóvel localizado no Uruguai, que era o país do ex-companheiro. O STJ negou recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o entendimento de que é competência da justiça brasileira reconhecer os bens fora do país e incluir o valor deste patrimônio no rateio. De acordo com o relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o patrimônio adquirido pelo casal deve ser dividido de forma igualitária. O ministro lembrou que a decisão da justiça gaúcha foi para equilibrar os patrimônios de acordo com o valor dos bens existentes dentro e fora do Brasil. O magistrado concluiu ainda que, ao contrário do que alegou o uruguaio, o entendimento da justiça estadual não violou o Código de Processo Civil. No nosso Twitter, nós colocamos também várias decisões durante a semana e tem uma que foi destaque. Olha só, vamos ver aqui. Estudos psicossociais por peritos da justiça só devem ser feitos após a abertura de processo. Nesse caso, o Ministério Público pedia a elaboração de um estudo psicossocial para verificar se uma criança foi supostamente vítima de abusos sexuais e passava por risco social. Ele pedia para que o Núcleo de Serviço Social de Psicologia fizesse esse estudo. Aqui no STJ, a ministra Nancy Andriga esclareceu que os indícios presentes nos autos já são suficientes para testar a situação de perigo. Além disso, o Núcleo de Perícia só pode ser acionado quando houver a abertura do processo, como prevê a Constituição. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Na próxima semana, vamos conversar sobre direito ao esquecimento. Você sabe o que é? Tem muita gente querendo apagar o passado e principalmente o que está na internet. Será que a justiça também atua nesses casos? Então deixe suas dúvidas no nosso Facebook, que a gente vai responder no próximo programa. Eu espero você. Até lá. Tchau.